Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos aqui na aclamação à família imperial. Aí está a bandeira, 48 metros quadrados, estendida, hasteada, aqui na frente da sede da Pró-Monarquia, Casa Imperial do Brasil. Nós estamos aqui com os confrades, enfeitando aqui as grades. Eu quero falar que esse homem, alguém conhece ele, todo mundo conhece, a Elinda Amaro, seja bem-vindo. Boa tarde na ação brasileira, estamos aqui na segunda aclamação da família imperial. E temos aqui já bastante confrades, confreiras, está um sucesso, nossa bandeira está lá. Olha lá a bandeira. E aí lindo, um dia maravilhoso aí para esse grande evento. O que você está sentindo nessa hora aí, momentos antes de começar a aclamação? Não, é sempre uma emoção, né? E aí depois que a gente abre a nossa bandeira, a gente fica todo arrepiado, né? Realmente é uma emoção muito grande e o movimento cada dia está mais fortalecido, né? Já estão começando a nos respeitar, né? Lá no evento de Itu, realmente a imprensa cobriu, não fez chacota, publicou na íntegra as entrevistas, né? Quer dizer, estamos no caminho certo. E esse é o 2019, o ano da despertar monarca, da nação. Esse ano nós vamos bombar, nada segura a nós. É isso aí, estamos aqui. A bandeira tremulando, maravilha, um vento gostoso. E o pessoal chegando. Eu tenho aqui uma conhecida, depois eu vou entrevistar ela. Nós vamos dando uma panorâmica aqui. Via grade, aí, ó, aí, ó, pessoal. Estão esperando Dom Bertran e Dom Luiz, nosso imperador. Ali é a Vera Mate descendo as escadas. Então daqui a pouquinho nós voltaremos com mais transmissão aqui do canal Monarquia Livre. Um grande abraço. Um grande abraço.